Hoje aqui no Claro em Casa, nossa receita é bem brasileira, um pão de queijo feito em casa. Vamos lá? Ingredientes. Duas xícaras de polvilho doce, duas xícaras de queijo meia cura ou parmesão, duas xícaras de creme de leite de caixinha e sal a gosto. É só colocar tudo num bowl, misturar com a mão mesmo. Se ficar muito líquido, vocês vão acrescentando mais polvilho. E aí pra rolar o pão de queijo, um pouquinho de óleo na mão ou azeite, como eu fiz. Umas bolinhas. Uma receita vai render mais ou menos uns 22 põezinhos de queijo. Abasta assar por 20 minutos a 160 grãos e eles vão ficar assim, diretamente. Do Claro em Casa e da sua casa. Umas bolinhas. Umas bolinhas. Umas bolinhas. Umas bolinhas. Umas bolinhas. Umas bolinhas. Umas bolinhas.